Oi, gente! Tudo bem com vocês? Passando pra falar sobre alguns itens que vão estar disponíveis a partir das 5 da tarde no Roblox, ok, pessoal? E se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveitem e venham fazer parte da família se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, deixando aquele like e assistindo o vídeo até o final, ok? Então, bora lá! Então, gente, nós vamos ter às 5 horas da tarde esse chapéu de topo de pato zangado, ok? Ele vai estar com 1.000 de estoque, tá, pessoal? 5 horas da tarde, tá? E é nesse mapa aqui, tá, pessoal? Aquele mapa que vocês não podem falar nada, ok? Então, vocês não podem digitar nada no chat, tá? Nem privado, com ninguém, barredense, nada, 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 pessoal. Se alguém digitar alguma coisa no chat ou mandar privado, vai resetar o tempo e vai começar tudo de novo, ok? Então, o pessoal pode estar dando nuke aí, pode ser troll, alguma coisa assim. Então, não digitem nada no chat, ok, pessoal? 5 horas da tarde com 1.000 de estoque, ok? Aí nós temos também, pessoal, esse polvinho aqui bem bonitinho, né? Ele vai vir, pessoal, com 39.267 cópias, beleza? E também vai estar disponível às 5 horas da tarde nesse mapa aqui, beleza, pessoal? Bom, o que vocês precisam estar fazendo para resgatar esse polvinho? Primeiro, vocês vão ter que estar ganhando 100 pontos no jogo, ok, pessoal? Eu não sei como que funciona muito bem, tá? Mas, basicamente, é você correndo, você precisa conseguir 100 rounds ou 100 pontos no jogo, tá? Aí você vai lá na roleta do evento e você vai estar girando ela para ver se você consegue estar tirando a sorte de ganhar o polvinho, tá bom, pessoal? Então, 5 horas da tarde com 39.267 de estoque, beleza? Tem também essa coroa, tá, pessoal? Essa coroa, ela vai vir com 1.000 de estoque e ela vai estar disponível às 5 e 5 da tarde, tá, pessoal? Só que essa coroa aqui é com código, tá bom? E vai ser nesse mapa aqui, beleza, pessoal? Então, às 5 e 5, vocês precisam estar entrando no Discord criadora, né? Vocês vão estar entrando lá, tá, pessoal? E ela vai estar soltando os códigos aqui, ok? Então, às 5 e 5, você entra aqui e você vai ver que ela vai estar soltando os códigos aqui, beleza, pessoal? Aí você, no mapa, né, você vai lá e coloca na opção de códigos, você coloca o código que ela soltou para você estar resgatando essa coroa, tá bom, pessoal? Então, 1.000 de estoque às 5 e 5 da tarde, beleza? Nós também temos esse palhaço Pomini, né, pessoal? Vai estar disponível às 7 da noite com 1.500 de estoque, tá, pessoal? É nesse mapa aqui, só que a gente não sabe ainda quais que vão ser as missões, porque é só às 7 da noite, né? Mas vai ter lá o botãozinho de Frio GC, vocês clicam lá em cima e vai estar vendo qual que é as 3 missões que vão estar disponíveis para vocês estarem resgatando essa palhacinha aqui, ok, pessoal? Então, esses são os itens de hoje disponíveis para vocês estarem resgatando, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não esqueça que se vocês não forem inscritos no canal, venham fazer parte da família se inscrevendo, ativando o sininho de notificações e deixando aquele like, ok? Então, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!